Todos esperavam por este momento. A cidade toda aguardava com ansiedade esse CD. Eu não me arrependi de amar você, porque você merece meu amor. A luz que ilumina o meu viver, vem do teu rosto santo, ó Senhor. Tua santa presença para mim, é muito importante em meu ser. Por isso eu te louvo e canto assim, eu nunca vou deixar de amar você. Ainda que eu sofra, eu te amo, não deixo a minha cruz porque te amo. Na bênção e na dor, sempre te amo, não te deixo Jesus porque te amo. Ainda que eu sofra, eu te amo, não deixo a minha cruz porque te amo. Na bênção e na dor, sempre te amo, não te deixo Jesus porque te amo. A bênção e na dor, sempre te amo. E quando estou pensando em você, eu sinto em minha vida um vigor. Porque tu és o Deus que tem poder e não é semelhante a ti, Senhor. Então eu sinto que tenho razão, de viver te amando com fervor. Pois o desejo do meu coração, é sempre te amar, meu Salvador. Ainda que eu sofra, eu te amo, não deixo a minha cruz porque te amo. Na bênção e na dor, sempre te amo, não te deixo Jesus porque te amo. Ainda que eu sofra, eu te amo, não deixo a minha cruz porque te amo. Na bênção e na bênção e na dor, sempre te amo, não te deixo Jesus porque te amo. Ainda que eu sofra, ainda que eu sofra, eu te amo, não deixo a minha cruz porque te amo. Na bênção e na dor, sempre te amo, não te deixo Jesus porque te amo. Eu te amo, eu te amo.